Remessa conforme, a Aliexpress tá lá! 11 do 11 Aliexpress 2023 fracassou? Quer saber mais? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal e na descrição estão nossos grupos no WhatsApp, Telegram e nosso bot de descontos também. Hoje é dia 16 de novembro, mas o 11 do 11 Aliexpress ainda não acabou, pois vai até o dia 18 de novembro. E sabe aqueles cupons que foram liberados para usar durante a promoção? Eles simplesmente ficaram ativos de novo, inclusive está na descrição aqui com o link da tela da promoção. Mas isso é um sinal que o 11 do 11 Aliexpress, desse ano pelo menos de 2023, não tá indo bem das pernas não. Digo isso porque sou afiliado do Aliexpress e ganho aquelas comissões do Aliexpress quando você compra por algum link indicado aqui no canal. E analisando meu painel e comparando com anos anteriores do 11 do 11 Aliexpress, ficou visível para mim que esse foi o pior ano do 11 do 11 Aliexpress, porque não vendeu nem 30% do que vendeu em anos anteriores. Mas isso já era de se esperar devido à entrada do Remessa Conforme na finalização da compra no Aliexpress. Na verdade, assim que começou os boatos do Remessa Conforme lá no início do ano de 2023, já começou a partir daquele momento as quedas nas vendas dentro do Aliexpress. Pois muitos já estavam com medo de comprar porque tinha muitos fiscais sacanas cobrando um imposto abusivo quando sua compra do Aliexpress chegava no Brasil. E foi, bem dizer, uma artimanha do governo para ludibriar o povo de que era necessário o Remessa Conforme para acabar com essa taxação abusiva. Aí o governo criou o problema, que era a taxação abusiva, e criou a solução, que era o Remessa Conforme, sendo que era somente o fiscal taxar em cima do valor do pacote e aumentar o número de funcionários para fiscalizar. Mas não, isso não dá lucro para o governo, né? Por isso que eles não tiveram essa ideia. Ou se tiveram, preferiram ignorar, né? Então, realmente, o 11 do Aliexpress foi um fracasso, sim, ao meu ver, esse ano de 2023. E além do mais, não sei se você comprou no 11 do Aliexpress de anos anteriores. Você vai notar que até as datas mudaram. Normalmente, começava no início do mês e terminava no dia 11 de novembro. Já esse ano começou no dia 11 e vai até o dia 18 de novembro. E, normalmente, no último dia, que era o 11 do 11, quando era do começo do mês até o fim, normalmente, quando era o último dia, era o dia onde tinha o melhor preço mesmo. Aquele preço bacana mesmo. E falando sobre os cupons e descontos nesse 11 do Aliexpress, bem dizer, foi mais para cobrir o imposto do que dar desconto mesmo. Você apenas pagava o valor que você pagaria sem o Remessa Conforme, no caso de compras abaixo de 50 dólares. Já no caso de compras acima de 50 dólares, pelo menos dos produtos que eu vi, ele cobria somente metade dos impostos do Remessa Conforme e a outra metade você tinha que pagar junto com o valor do produto. E para você ver que o negócio não foi tão bom assim, até reativaram os cupons de novo para ver se conseguem fazer mais uma graninha até o dia 18 de novembro. Mas comenta aí, o que você achou dos preços nesse 11 do 11 Aliexpress? Comprou algo? Não esquece do like e agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clica um deles que eu te espero lá. Até mais!